Oi miglis, bom dia, começando mais um vídeo, tô aqui no banheiro porque eu tava pegando roupa gente pra lavar, que não tem pouca roupa pra lavar, e tava tomando café, a gente acordou pouco tempo essa lente desse celular, ah tá, pensei que tava sujo, a gente acordou pouco tempo, a gente tomou um cafezinho, agora eu vou arrumar a casa e vou desmontar a árvore, porque ela já tá até torta ó, já caiu até pra lá vou desmontar a árvore e guardar né, eu ia falar pro ano que vem, mas é pra esse ano ainda né, o natal ainda é esse ano então eu vou pegar um saco ali, pra pôr as coisas dentro, eu vou colocar aqui um tripézinho então, bora desmontar a árvore né, parece que foi ontem que eu montei essa árvore, passou tão rápido vocês lembram que eu gravei o vídeo, montando a árvore, e eu gravei o vídeo, acho que foi no comecinho de novembro se eu não me engano, eu não sei, ou foi novembro ou foi no final, ou foi no começo ou foi no final que eu gravei o vídeo montando a árvore, e agora já tá na hora de desmontar, hoje é dia 6 de janeiro passa rápido hein gente, passa muito rápido então vamos lá né, os enfeites eu vou colocar na sacolinha eu vou tirar todos e colocar na sacolinha né e a árvore em si, eu coloco num saco grande de lixo, que é o que eu tenho aqui pra cabela então vamos lá, tira tudo Pronto, já desmontei tô enrolando os pisca-pisca né, que ainda eles servem, tá bom dá um trabalhinho também viu mas é mais fácil desmontar do que montar né gente aí guarda tudo pro próximo Natal né quer dizer, eu acho que nesse Natal que vem, talvez também, eu não sei depende das condições, eu troco as bolinhas compro mais umas outras bolinhas, talvez, não sei vamos ver né, vamos ver a condição, como é que vai tá né, vamos ver daqui pra lá, como é que vai tá tudo aí, agora eu vou guardar as coisinhas né e daqui a pouco voltou então vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá a minha casa tá uma bagunça e o cachorrinho da mamãe ai que lindo que ele tava, ele tava no chogo, ele não tá mais no sol o sol tá forte ontem choveu bastante o dia inteiro ó mas hoje tá um solzinho bem gostoso e eu já aproveitei né, já coloquei as roupas na máquina agora eu vou estender ó vou estender as roupas gente hum, é bem cheirosinho isso aqui ó do vídeo de compra, se você não viu o vídeo de compras vai ver aí o vídeo de compras, tá bom compras, primeira compra do mês de janeiro e de 2020 né, primeira compra de 2020 vai lá ver bem cheiroso isso aqui gente, gostei bem baratinho também, 4 reais tá eu comprei o down, porque o down não tava durando aqui em casa que é muita, e tem muita roupa eu digo a vocês, tem muita roupa casa tá toda bagunçada roupa pra lavar ontem chovendo os varal tudo cheio de roupa aqui ó os varal tudo cheio de roupa então eu vou aproveitar o sol e vou estender as minhas agora, tá bom e vou estender as minhas agora, tá bom tinhas no varal, ó tomara que seque, viu gente porque esse vento e esse sol tá só de chuva, viu vai durar muito tempo esse sol não agora vou varrer o quintal e olha o tanto de roupa ainda que tem aqui ó tem mais lá, vixe, o banheiro tá cheio varrer o quintal aqui gente e aí 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 vou falar um negócio não tem como não tem como não vai levar filho na escola você acaba o que? dormindo até um pouquinho mais tarde, né aí quando você dorme um pouquinho mais tarde tudo atrasa, né porque ó é uma e pouca da tarde e eu ainda não finalizei minha cozinha que já deveria estar finalizada mas o que que eu vou fazer? eu vou deixar meu banheiro de molho com aquele sifre que eu comprei também na compra do mês quem não viu o vídeo vai lá pra ver o vídeo da compra do mês eu compro o refil porque eu tenho o borrifador então com o borrifador se você comprar no mercado é mais caro, né gente? é bem mais caro com o borrifador e com só o refilzinho não é tão caro deixa eu baixar aqui pra vocês verem com o refilzinho não é tão caro mais, né agora se você comprar junto com o borrifadorzinho aí é caro ó ele é com cloro então o que eu vou fazer? eu vou jogar lá no meu box e deixar lá de molho enquanto eu termino de lavar a louça e limpar o fogão eu tô terminando aqui de limpar meu fogão já lavei toda a minha louça graças a Deus mas uma coisa que eu eu determinei esse ano de 2020 é eu não vou deixar mais louça na pia assim sabe escorrendo escorredor de prato nada disso eu já vou lavar já vou secar não deu tempo de fazer escova faz uns 3 dias que eu não faço escova no cabelo não tá dando tempo, gente é muita correria e deixa eu falar um negócio eu não vou mostrar nem limpando o banheiro porque, gente o meu celular ele tá assim ele tá ele tá numa fase que ele já não tá aguentando muita coisa então ele aguenta só um tempo determinado pra mim gravar vídeo porque se depois eu passar desse tempo determinado o meu celular ele fica com a memória muito cheia eu não consigo nem editar o vídeo então eu vou finalizar o vídeo por aqui mas eu quero mostrar pra vocês o que que eu vou fazer no próximo vídeo eu vou limpar o meu fogão então eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu fogão vou dar uma uma abaixada aqui só pra vocês verem ó o vidro gente está imundo deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto olha ele tá imundo então eu te convido tá o próximo vídeo a me acompanhar a limpar o fogão o forno dele que tá muito sujo que foi né a sobra do Natal e do ano 1 tá bom gente então vocês não esquece de deixar o like pra mim tá bom o like é muito importante pro meu canal espero que vocês me acompanhem aqui nesse ano de 2020 tá nossos vídeos de rotina deixa o like se inscreve compartilha comenta e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau